Algum pouquinho atrás, o pastor solicitou que o Ricardo estivéssemos pensando em alguma atividade para os casais aqui da nossa igreja. Nós fomos viver, né? Aí conversamos com o pastor Paulo, que era o Eliano, e eles estavam fazendo uma atividade com os casais lá na igreja do Parque João Ramalho, e aí nós nos agregamos ao grupo deles lá do Parque João Ramalho. Então, juntos, nós estamos elaborando o evento para os casais que estará acontecendo dia 22 de agosto. O título do encontro é Relacionamento, missão impossível? Não é uma pergunta, né? Então, a gente preparou uma vinheta para convidar os irmãos que vão estar participando desse evento. Eu vou pedir para o irmão Soltaiu a propaganda. Propaganda.